Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu irei reagir a rap do Fushiguro Toji, Caçador de Xamã, Jujutsu Kaisen, que é mais uma música do Drop Unica, desse canal que eu nunca tinha ouvido falar ou ouvir, justamente descobri o canal dele por conta desse drop que é o Stage Music, ou Side Music. Enfim, não sei como se pronuncia o nome do canal dele, mas acho que seria Stage Music. Enfim, estou dando continuidade às músicas do Drop Unica, justamente porque, pelo que eu vi, em breve eles irão lançar mais músicas no novo Drop, e ainda assim estou bem curioso, falta essa música aqui, que é sobre o Fushiguro Toji, e depois falta só a do Yuta, é, falta só a do Yuta, daí acaba esse Drop. Estou bem curioso para essa música, esse personagem é um que, eu sei até várias coisas sobre ele, mas ainda assim, parece, sei lá, parece que eu ainda fico, parece que falta alguma coisa na história dele, que a maioria das músicas não falam, parece que, é que tipo, eu vejo tanta gente falando sobre esse personagem, que, assim, a impressão que dá, é que ele realmente tem uma grande participação, extremamente relevante na história. Eu acho sim que ele tenha sido relevante para a história, mas, as músicas passam de uma forma onde ele, tipo, aparece só uma coisinha ou outra e deu, então, acabo tendo essa sensação de que sempre falta alguma coisa, mas, ainda assim, estou geralmente curioso e ansioso para tentar descobrir, talvez, uma coisinha ou outra a mais sobre esse personagem. Mas, enfim, ah, o título da música, Caçador de Xamã. Eu gostei do título, algo que combina com o personagem, é a profissão dele, no caso, não é? Se não me engano, é sim. Então, é algo que combina bem com ele. Mas, enfim, antes de dar continuidade ao vídeo, peço por que, por favor, se inscrevam no canal, a gente tem 6 vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite, e comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu trago para o canal, ok? Mas, agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e... já! Calma aí, deixa eu ver se entendi. Você ainda não se inscreveu no canal e nem foi conferir as outras músicas presentes nesse drop? O que você está esperando, mano? Mas, aproveitando que você já está por aqui, escuta a música primeiro, depois se inscreve no meu canal e vai no primeiro comentário fixado que vai estar o link da playlist para você acessar o resto de todas as músicas. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Tamo junto e eu espero que vocês curtam o som. Fui! Tô curioso, eu nunca tinha visto uma música dele, então tô realmente bem curioso para ver como vai estar. Acho que agora ele falou side, enfim, não tenho certeza. Tô gostando dessa vibe inicial da música. E aí, você não vai ter pra onde fugir. E aí, eu vou irá. Desde o início, eu não tinha nada. Nasce sem energia, amadisuada. Por isso que minha família sempre me julgava. Cresci sozinha, sozinha, segue jornada. E nada vai me parar. Eu sempre vou estar parado pelo autor. E agora, por não começar assim, eu me impressionei em como ele conseguiu fazer xamã rimar ali com a outra palavra. Eu não vou lembrar qual era, mas que quando ele falou xamã, inicialmente eu achei tipo, ué, não encaixou também. Mas tanto a pessoa que conseguiu fazer a palavra xamã se encaixar ali pra rimar. Gostei disso. Finalmente uma missão a minha altura. O pão todo desses olhos vai instalar. Satoru, hoje, melhor você se preparar. Eu vou te derrotar e pro mundo hoje eu te mostrar. Que cê não tem direito algum. Que dizer que alguém inútil sabe o que nasceu. Sei qual deve sua prova viva disso e agora não cê vai ver. Felizmente seu torno é hoje que cê vai morrer. Hoje, hoje é o dia do seu amor. Foste comigo cê não pode. De mim cê é mais que cê não pode. Agora, isso não foi uma referência ou foi uma impressão minha? É, tipo, foi uma referência, não que ficou uma música, mas era uma música do Goji que falava e repetia várias vezes. Satoru, 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 Gojo. De quem que era? Não, mas foi uma referência. A música acabou agora. Enfim, eu até gostei muito dessa música. A vibe da música é muito boa, uma coisa assim, bem envolvente. Essa música, a vibe que a música tem me lembra bastante até um trap, pelo menos que não seja. E a forma como ele fala nessa música sobre o personagem é similar às outras músicas que eu já vi sobre ele. que reforça ainda mais minha teoria de que ele não tem um grande papel fundamental, assim, na história de Jujutsu. Eu acho que, tipo, é literalmente aquela questão de que ele nasceu sem energia amaldiçoada, acabou se tornando um mercenário, depois ele luta contra o Gojo e morre. Não sei. Todas as músicas sobre ele dão a entender isso, sabe? E claro, vem de O Filho. Mas, enfim. Acho justamente muito bom a forma como ele fala o que foi acontecendo com a história do personagem. De uma forma clara, assim, mais direta, realmente, sem muitos detalhes. Mas que dê pra entender mais ou menos o que foi acontecendo ali com ele e tudo mais. Cetou até uma coisa que eu acho difícil alguém citar em músicas sobre ele. Que é o fato dele não ter nascido ali com nenhuma energia amaldiçoada. E justamente provar para o Sator, o Gojo, de que ele, tipo, não é por ele não ter nascido com energia amaldiçoada que ele esteja fraco, entende? Como ele fala nessa música. Outras músicas sobre o Toji acabam pulando esse fato, justamente, que o Gojo achava que quem nascia assim meio... É tipo aquela questão de quem nasce fraco sempre vai ser fraco, sabe? Se eu não me engano, ele não pensa exatamente assim, mas é similar. Então, o Toji acaba provando justamente pra ele que ele era uma pessoa muito forte, mesmo tendo nascido teoricamente fraco. E outras músicas sobre esse personagem não citam. Então, foi um ponto muito importante que eu acho que foi muito bom de ter citado nessa música. Essa música aqui, ela tem uma vibe realmente muito boa, uma coisa bem envolvente, uma coisa muito boa de escutar. Só, infelizmente, é o tipo de música que, pelo menos pra mim, eu não consigo ver em nenhum momento, assim, ela ser marcante, sabe? Aquela coisa que fica na cabeça, entende? Essa aqui, infelizmente, em nenhum momento, assim, da música me chamou, assim, realmente, a atenção pra eu parar e pensar Nossa, isso aqui vai, tipo, grudar na minha cabeça igual chiclete. Não, infelizmente. Uma pena. Eu gosto muito de músicas quando elas tem essas partes mais marcantes, mas, pra mim, essa música não teve. Eu achei uma pena mesmo. Vocês acharam como ele deu o título da música, Caçador de Xamã. Até me impressionei de como ele conseguiu rimar justamente Xamã em um momento da música. Então, foi um momento que eu gostei bastante, também. E a referência ali... Eu não consigo só lembrar de quem que era a música, que fala várias vezes Satoru, Satoru, Satoru Gojo. Ai, está na ponta da língua. Ai, não consigo lembrar de jeito nenhum, que ódio. Mas foi uma referência ali que ele muda pra falar Toji, depois ainda fala que Satoru me dá nojo e tal. Então, eu gostei bastante da referência. Só uma pena que eu não consigo lembrar de quem foi essa referência, que ódio. Mas, enfim. O vídeo foi esse. O link do vídeo original vai estar aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.